A Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus que faz a linha São Paulo a Coronel Fabriciano no Vale do Aço na manhã de hoje. E durante a fiscalização no quilômetro 588 da BR-116, no distrito de Realeza, no posto da polícia, foi encontrado no bagageiro uma caixa lacrada contendo 208 aparelhos de telefonia móvel de diversos modelos e sem a devida documentação fiscal. A equipe policial constatou em primeiro momento o crime de descaminho de ordem tributária, que é o pagamento de imposto devido pela entrada ou pela saída de mercadoria do país. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares.